Sou um colo do tricô, só que em vez de um anel são camisolas e lãs e coisas do género, coisas mais fofinhas e mais preciosas, sem dúvida. É inevitável que tinha que vir aqui fazer um apanhado dos meus trabalhos de 2020 de tricô, porque eu estou surpreendida, comigo mesmo. Tinha a noção que tinha feito muita coisa, mas não tanto. A minha mãe tinha razão. Porquê tu queres tantas camisolas? Não sei. Há pessoas que colecionam selos, por exemplo. Claro que são mais pequeninos e é mais fácil de se arrumar. Isto aqui está a começar a ficar problemático e ninguém questiona. Porquê que estás a colecionar selos? No entanto, camisolas já fazem muita confusão, não é? Enfim, isto não é aqui um vídeo de exibicionismo. É mesmo porque estou surpreendida com o meu trabalho, sem dúvida, sem dúvida. Este ano, claro, toda a gente sabe que foi diferente de todos os outros. Eu tive muito mais tempo para tricotar e este foi o resultado. Também não é só uma questão de ter tido muito mais tempo. Sem dúvida que estes vídeos, os podcasts, alimentaram também este fazer de uma maneira que não estava à espera. É engraçado. Tal e qual como a Naná disse no último vídeo dela. Isto alimenta este nosso hobby, este momento de partilha. Cria um dinamismo muito engraçado e a intenção de continuar, sem dúvida, que está cá. O meu último vídeo foi assim um bocadinho cabisbaixo. Pronto, cá estou eu outra vez a fazer coisas de tricot, sem dúvida, mas estou gradualmente a infiltrar aqui outros fazeres que requerem alguma rotina e insistência para depois se tornarem mais naturais. Há outras coisas mais lentas no fazer, mas que estão em lume branco, mas vão sendo feitas. Ora bem, eu não vou mostrar uma a uma porque vocês já viram os vídeos de todos os outros e as fotografias no Instagram. Acho que não há assim necessidade por ir além de estar a partilhar todos os trabalhos anteriores. A única coisa que eu talvez agora quero mostrar foi o que eu andei... Ah, pois, porque eu andei a tributar em dezembro os ursinhos e o gnome de Natal. E já foram todos adotados. O gnome era para ficar para mim, mas, entretanto, o meu sobrinho achou muita piada ao sininho e ficou com ele. Maravilha. Está muito bem entregue. Portanto, não tenho nenhum ursinho de ter o... Eu quero nada. Tsutsu. Tsutsu. Tsutsu Ber. E o meu gnome. Além dos ursinhos, já mesmo no fim de dezembro, comecei aqui, e como tudo, não consegui ficar só por uma, a fazer fitinhas. Fitinhas não. Fitonas. Para o cabelo. E claro, pois tinha que fazer aqui a condizer com... Esta aqui é da Drops. É moheres silk e alpaca. Super fofinho e muito quentinho. E depois estas aqui já são para condizer com a grinalda. Vou jogar por isto. Neste lado. Da Rosa Plumar. Uma das minhas últimas camisolas. Que tenho usado bastante com este frio maravilhoso para as camisolas. E tenho aqui a fitinha com dizer. Muito bom. Estão... Eu acho que as próximas camisolas vão ter todas uma fita. E esta aqui da Rosárias Invicta. Para... Para... Engraçado que parece que são cores diferentes, mas é a base. É este o fio. Esta aqui. Vai ficar aqui e bem a condizer com o meu novo projeto nas agulhas. Talvez mostres daqui a bocadinho. Fiquei por aí. Pronto. De fitas. Fiz três fitas. Claro que é uma ideia engraçada de se fazer com os restos de lã. Fazer as fitas para o cabelo. Tem dado muito jeito. Porque eu acabo por não usar muito gorros. Claro que quando vou para a Serra da Estrela ou isso assim de neve frio. Coloco um gorro. Mas... No dia a dia não é muito o meu hábito de usar gorros. E estas fitas fazem a vez com o eixo de que ao entrar num recinto fechado não temos que tirar o gorro. Não fico toda despenteada. É uma preocupação. Quem tem este cabelo assim... Muito desorganizado. É isso. Enfim. As fitas estão faltas. Eu não vou tirar este montinho daqui. Porque... Estou muito quentinha. Não bola. É que... Quando não quiser usar as camisolas corto, cozo e tenho uma manta. Devia ter feito este vídeo há algum tempo porque daqui a pouco estamos a meio do mês de janeiro e eu ainda estou a fazer apanhados de 2020. Mas, sinceramente, eu tenho aqui uma coisa encravada. Porque me está dificultar a andar para a frente. Nas camisolas. É tipo... Pedra no meio do caminho. Que... Mal eu sabia quando dei o nome Júpiter Saga. Estava a acertar na murcha. As minhas Júpiter. Eu adoro esta camisola. Ainda agora olho para ela e... Meu Deus. Isto é perfeito. As cores, o formato... É tudo lindo. Não fosse esta camisola tão pequenina e justa. E que... Não consigo... Não quero usar assim desta forma tão apertada. E a minha ideia seria... Primeiro era ofestrar a minha mãe. Também ia ficar... Ficou pequena. Não valia a pena. Então pensei em... Vou desmanchar e vou fazer um ou dois... Aliás, dois tamanhos acima. Para ficar mais folgadinha. Bastante mais comprida. Provavelmente vou fazer mangas compridas, etc. Comprei lã. Para o efeito. Mas está-me a falta a coragem de desmanchar isto. Pois é. Ainda não... Ainda não está resolvido o que é que eu vou fazer com esta. Portanto, isto aqui está gordando e não está usado. É ridículo. É tão pequenino. É... Se fosse a minha sobrinha um bocadinho maiorzinha, ia para ela. Mas... Mas enfim. Ainda não sei o que é que eu vou fazer com esta júpiter. A outra. Aquela que eu realmente fiz com as minhas medidas. Estas... Esta... É maravilhosa. Agora para estes dias também frios. Estas lancham... É... E a terceira, Júpiter. Então essa. Ainda mais encravada estou. Aqui. Que eu depois... Decidi comprar um fio diferente, que é o Big Cool da Rosárias. É um fio sintético, mas muito macio. Que eu já tinha usado para fazer um gorro para a minha mãe. Que ela gosta do toque. Então decidi comprar o mesmo fio para fazer uma júpiter para ela. Esta camisola está quase terminada. Depois faltam aqui as mangas, que também não estão decididas. E por diversas razões, eu e minha mãe... Portanto, já decidimos que ela... Não vai para ela. Ela está numa fase agora que precisa de coisas mais confortáveis e práticas. Para se usar algodões e polares. Guardei a camisola mesmo com a intenção de que... Ah, eu vou desmanchar isto, não vale a pena. Já tenho Júpiter. Até porque... As coisas parecem que fazem sentido em determinadas alturas. Depois, se passou o tempo delas... Não vale a pena estarmos a insistir em coisas só porque se começou e tem que ser até... Ui... E estou a tentar perceber se isto é uma coisa... Se é isto que não vale a pena continuar e a mais vale desmanchar. Ou se dou-lhe a totalidade. Termino, faço para mim, porque as medidas estas sim, dá perfeitamente. Passando à frente e esquecendo da Júpiter Saga porque... Estou a ver que 2021 ainda vou continuar com essa história. Projetos para 2021? Não tenho. Se há coisa que ficou claro do ano passado é que... Tenham calmo com os projetos e com as ideias fixas. Vou deixar acontecer. Porque eu não tinha projetado fazer isto tudo o ano passado. No início do ano, tinha em mente duas camisolas. Tinha comprado as lãs no fim do ano. Para começar... Porque sabia que ia ter uma semana de férias então. Ia começar uma camisola. E foi só isso. A ideia inicial foi só essa. E depois a coisa deu a tal maneira à volta que acabei com este mundo todo. Maravilha. Não há problema nenhum. E... E sim. Não vou... Me preocupar muito. Há ideias orientadoras para o próximo ano. Sem dúvida. Queria manter alguns hábitos bons e renová-los. E dos géneros. Beber um litro e meio de água por dia. Comer mais saudável. Às vezes é essa coisa. É... São assim. Ideias... Genéricas. Assim, muito... Muito... Atas. Isso eu quero para 2021. Mais do que isso, eu não vou... Não vou... Não me arrisco a dizer, eu vou fazer isto e aquilo. Não vou. Este ano, então, estou mesmo com vontade de fazer projetos nenhum. Nem de férias. Porque as linhas do ano passado estavam pagas. E já andava a ver mapas e coisas do género. E pelo, pelo. Portanto... Nem férias estou a planear este ano. Estou mesmo a navegar com terra à vista. Não... Não me arrisco. É... Por isso. Tenho aqui um tricôzinho novo, começado. Sem dúvida. Mas, quando estiver um bocadinho mais desenvolvido, depois eu mostro. E tenho uma peça de costura. Que eu também já imprimi os moldes. Fantástico. Estou muito avançada. Portanto, são os meus dois projetos de... E pronto. E pouco mais. Pouco mais. Gostaria, sem dúvida, de manter estes vídeos. Até com alguma regularidade. Com mais regularidade, não é? Gostava. Gostava de fazer mais aspiada a estas atividades no Instagram. Principalmente. Bom. Antes de terminar, eu queria, então, agradecer novamente à Cris. Por este postal. Muito bonito. Que chocou do Japão. É maravilhoso. Aqui com um selo. Eu tenho seguido os vlogs diários da Cris. Praticamente diários da Cris. e da Fabi. E depois... É de aplaudir o empenho e o esforço. Porque... Isto... As ideias são muito boas. Mas depois concretizá-las é... Requer esforço, sem dúvida, por parte delas. E eu tenho vindo assim a deixar algum feedback. Mas nos vídeos. Acompanharam aqui o dezembro. Para ajudar a criar um bocadinho o espírito natalício. E... E vamos encontrando-lhe por aqui no meu canal, o Filho das Moiras, no Instagram e no YouTube. Acompanharam aqui no YouTube. Acompanharam aqui no YouTube. Então voltou para o WhatsApp. Um vídeo da canal à R$8.